Cara, esse vídeo é literal um vídeo bem curtinho, porque eu vou falar de um assunto aqui, né? O que tá acontecendo aqui no Unipse Game que eu tô achando um pouquinho bizarro, não sei se é com vocês. E eu quero pedir muita ajuda de vocês pra saber e entender melhor sobre isso. Porque é uma parada que eu tô tentando entender. E se vocês souberem, vocês vão comentando pra mim aí nos comentários, por favor, que eu tô muito na dúvida. Que no caso é sobre o Gear 5 de graça. É, tipo, o Gear 5 de graça sem você ter que fazer nada, literalmente, né? Bom, pra quem não sabe como pegar o Gear 5, você tem que vir aqui no segundo mundo. Falando com o Shuri velho, né? Ah, e ele é verdinho quando você tá no primeiro. Quando você tá no segundo, ele fica vermelho. E lá vai ter uma raid, né? Uma raid exatamente igual a essa daqui. Só que em vez de ser um boss só, vai ser vários NPCs e no final, sim, vai ter um boss. E também não é o Gear 4 que você vai enfrentar, você vai enfrentar o Aokiji. Lá você consegue a permissão de pegar o Gear 5. Essa é a maneira de pegar o Gear 5. Porém, eu tô começando a estrear uma parada. Se a gente vir aqui em Update Log aqui no Discord da Unipsy Games, vocês vão ver que tem sempre aqui, ó. New FK Server, Vive FK Gears. Ou seja, você ficando no FK, você vai ganhar, sim, o Gear. No caso, o Gear 4, o Gear Snakeman e também o Gear 5. E eles sempre postam isso, sempre, sempre, sempre eles postam aqui no Print Log, ó. Cadê? Ó, aqui foi ontem, né? Daí fica muito tempo com isso aqui, muito, muito, muito tempo. Daí aqui, ó, de novo. Eles já colocam aqui de novo o FK Gear. Daí ele ainda coloca um Drop a Mais, sempre. Subindo mais um pouquinho ainda, mais um pouquinho aqui ainda. Eles colocaram aqui de novo. O FK Gears mais 3X Gears. Online em novos servers, alguma coisa assim. E, cara, eu queria realmente saber como pegar esse Gear. Porque, ó, aqui, ó. Eventos, 5X Gears mais 2 e ouro. 2X e ouro, que não quero você pegar e ouro. E 2XXP? Mano, eu não ganhei nada disso. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu entro no 2X Gears, no 5X Gear, eu não ganho nada. Eu não sei se é porque eu tô em servidor privado. Por isso que eu quero perguntar pra vocês. Porque eu sei que a maioria desses rapaziada aí que assiste meus vídeos, não tem um servidor privado aqui de Unipsy Games. Então, a partir de hoje, se ninguém me responder aí nos comentários, né? No caso, ninguém souber. Eu vou começar a farmar em servidor público. Pra ver se eu consigo pegar. Porque eu juro pra vocês, está impossível pegar. Eu vou, mano, eu vou fazer uma loucura aqui, calma aí. Eu vou fazer uma loucura. Vocês vão ficar um pouquinho bravos comigo, talvez. Eu duvido vocês tentarem adivinhar o que eu vou fazer, mano. Cara, eu vou me arrepender disso? Com certeza eu vou, mas eu tô com... Mano, eu preciso disso aqui, mano. É minha fruta favorita, mano. Não tem jeito, velho. Sim, eu vou trocar minha fruta. E vamos ver o que eu vou conseguir. Deixa eu setar spawn point aqui, pra eu não perder nada, né? E, cara, eu vou realmente tirar, porque eu quero muito pegar o Gears 5. E tirar o peso dessa fruta aqui, mano. Porque, mano, é difícil eu não trocar ela, velho. É difícil, porque ela não tem um fly. Porém, ela é muito roubada. Então, tem essa vantagem, entendeu? E é muito, mano, é muito pesado tirar. Mano, não tem como tirar essa fruta, velho. Juro. Eu só vou tirar aqui, porque eu não quero a love. É só por causa disso. Se fosse, sei lá, qualquer outra fruta, eu tirava, velho. Eu não tirava, no caso, que tivesse esse dano. Porque eu não gosto muito da love, não. Eu já vi do anime. Eu prefiro muito mais, tipo, um Gear 4 aí, a fruta do Enel. Muito louco, né? Enfim, fiz a maior burrissa de todas, mas vai valer a pena. Deixa eu comer aqui a Ruber. Pra vocês verem, eu já farmei mais de 15 mil gemas. Mano, eu fiquei muito tempo, não é ficar Gears, mano. Não é ficar Trainer aqui, velho. Eu farmei uns 15 mil, 20 mil gemas. Uns 30, 40 mil. Só pra, tipo, garantir aí. Esse daí foi o mínimo que eu farmei, né? Juro. E, cara, não veio o Gear. Tipo, ah, pode parecer pouco. É pouco mesmo. Mas levando em consideração que foi muitas horas, mano. Tipo, dias, na verdade, né? É um pouquinho bizarro. Mas, enfim. Vamos virar aqui pra eu pegar pelo menos a Gomo. Pra eu não sair, tipo, de mãos vazias. Cara, eu espero que venha aqui, mano. Tá chope. É, não vai vir, não. Porque eu tô com azar. Eu tô com muito azar, velho. Ih, não. Vem uma fruta aqui da hora. Não é totalmente azar assim, não. Acho que eu vou ter que zerar mais uma vez. Mas não dá nada. Aqui, ó. Pronto, 25. E vamos ver. Será que vem? Será que vem? Ih, vem a mochi. Caraca, mas não vai vir a Gomo, velho. Ih, veio. Deixa eu comer aqui a Gomo. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Vocês tão vendo aqui que eu não liberei ainda a quinta margem. E nem o Gear 4, que é o Snake. E, cara, o meu Gomo, a minha Gomo, no caso, só tem esse daqui, velho. Que, no caso, é o Gear 4 Bonte, mano. E ele, tipo, querendo ou não, ele já é bem ultrapassado. A única coisa útil dele é realmente se faz, mano, super rápido. Enfim, o assunto do vídeo é esse. E eu vou agora, literal, começar a farmar em seu grupo. Porque vai que é lá, né? Que, tipo, dá os Gears. Porque eu tô muito tempo e não dropa. Mesmo nos eventos de 5x Gears. Não é possível que eu só tô uma zada assim, mano. Então, comenta pra mim se você já conseguiu pegar um desses Gears no FK Zone lá, mano. Porque se você conseguiu, eu quero muito saber. Porque aí sim, eu vou saber se é possível que eu realmente tô com azar. E que eu troquei minha Love à toa, né? E falando nisso, eu não vou ficar com a Gomo. Porque a Gomo não é muito interessante. Não essa daqui, né? Essa forma aqui não é tão interessante assim pra farmar. E eu vou comer aqui a Dragon, que é bem mais interessante. falando nisso. Bom, enfim. É nóis, né? Comenta aí, por favor. E amanhã já começam os vídeos de Blox Fruit, rapaziada. Confia.